Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui hoje e hoje eu vou contar pra vocês 5 motivos pra vocês virem morar na Flórida e outros 5 que não são tão bons assim. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom pessoal, Alessandro Abel aqui com vocês, mais um vídeo aqui no Mudamos Pra América onde eu vou trazer pra vocês 5 motivos de verdade, tá? Pra que vocês possam escolher a Flórida e vir morar aqui nesse paraíso também e outros 5 motivos pra vocês repensarem que talvez com esses 5 motivos vocês vão querer morar em outro lugar. Moro aqui na Flórida já fazem 6 anos, mais precisamente aqui na região de West Palm Beach. A gente tá aqui uma hora pro norte de Miami, eu estou aqui a 2 horas e meia de Orlando. Então vou contar pra vocês aqui um pouquinho sobre o porquê morar e o porquê não morar na Flórida trazendo aqui não só a minha opinião, mas também a opinião de pessoas que a gente convive aqui de amigo. A primeira, primeira grande vantagem que nós vemos aqui em morar na Flórida, com certeza, sem sombra de dúvidas, nenhuma é o clima, isso mesmo. Quando a gente vem do Brasil, nós morávamos, por exemplo, em Porto Alegre, no sul do Brasil. E lá, como vocês sabem, faz muito frio. Então eu sou um cara pessoalmente, a Camila, minha esposa também, nós nunca gostamos de frio. Com isso, nós cogitamos sempre em morar na Flórida, porque a gente já tinha vindo pra cá, já conhecia, já tinha curtido muita praia aqui. Esse foi, talvez, um dos motivos, sim, que nos levaram a vir morar aqui nessa região que nós moramos hoje. Como vocês sabem, né? Quanto mais pro sul, mais aqui na Península da Flórida, mais pra baixo, o clima vai ficando ainda mais agradável. Então, pra nós, esse seja, sim, aí um dos principais motivos. O clima. Outro, segundo motivo pra vocês aqui, proximidade com o Brasil. Isso mesmo. Se a gente for morar, por exemplo, lá no Maine, lá em Nova York, lá pra cima, olha o quanto aumenta a distância pra que a gente consiga um voo pro Brasil. Normalmente, aqui, nós temos voos diários de Fort Lauderdale, que é o aeroporto que fica aqui mais próximo, e também de Miami. Esses voos, eles saem daqui de baixo da Flórida e fica muito mais fácil, muito mais perto, da gente conseguir até o Brasil. Logicamente, inclusive, envolvendo a questão custo. Acaba muitas vezes que a gente consegue passagens mais baratas morando aqui na Flórida. Isso não é uma regra, mas é bem possível que a gente consiga justamente pela questão de distância. Então, quando a gente quiser visitar alguém no Brasil, fica muito mais perto. Se você tá concordando comigo, já dá um like aqui nesse vídeo. E melhor, não custa nada, não dói o dedão. E é só clicar aqui embaixo. Vocês estão vendo aquele botãozinho ali embaixo? Se inscreva. Se inscreva pra gente conseguir mostrar muito mais conteúdo pra vocês aqui no canal do Mandamas pra América. Terceira vantagem que eu enxergo de morar aqui na Flórida é impostos. Isso mesmo. Quem não tem medo de imposto aí que joga a primeira pedra. Pessoal, aqui na Flórida, nós temos um imposto único. Nós chamamos aqui de tax. Esse tax na região que a gente mora aqui é de 7%. A região de Orlando, por exemplo, 6,5%. Por que muitas pessoas acabam desistindo de morar na Califórnia? E isso, pra nós lá, quando a gente tava planejando, foi um dos motivos pra já descartar a Califórnia desde o início. Pela alta taxa tributária, pela taxação que os governos lá fazem. Como você sabe, aqui são 50 estados e cada estado tem a sua regulamentação, as suas leis e tudo mais. É só um exemplo, porque também Nova Iorque, também um estado muito caro pra se morar. As pessoas estão, inclusive, fugindo de lá. Pela questão tributária. Fica muito caro de morar lá. Então, pra vocês terem uma noção, tem muitas pessoas que têm a residência aqui na Flórida. Porque se a gente conseguir morar na Flórida, ou comprovar que se tem uma residência aqui e se mora mais de 6 meses, 6 meses e um dia, por exemplo, na Flórida, a residência fiscal fica valendo aqui da Flórida. Então, muitas pessoas moram lá, ficam aqui um grande período do ano pra ter a residência fiscal aqui. Inclusive, um dos mais famosos que talvez tenham feito isso aí é o ex-presidente Donald Trump. Ele tem a casa dele aqui. Inclusive, agora ele mora de verdade na Flórida. Gostou tanto que acabou mudando de vez pra cá. Mas a residência oficial dele não era aqui que passa férias, porque ele pagava as impostas dele na Flórida. Então, esse é um sim, um grande motivo pra se morar aqui. Concorda? Dá o dedo no like aqui. Olha só, o próximo grande motivo que eu julgo pra morar na Flórida é estradas maravilhosas. Galera, aqui na nossa região nós temos praticamente 3 estradas. E essas estradas são realmente tapetes. Por que que eu digo isso? Eu já viajei muito pelo Brasil, muito mesmo, de verdade. Conheço muito bem as estradas do Brasil. E posso dizer pra vocês que simplesmente não tem nem comparação, inclusive com as melhores estradas do Brasil. Por exemplo, lá no Sul a gente tem a nossa BR-290, que é a Freeway, que é uma rodovia super bacana, badalada, premiada pela qualidade. Realmente é muito boa. Eu não sei como é hoje em dia, mas ela era muito boa. Aqui nos Estados Unidos praticamente isso é um padrão. As estradas são boas. Porém, na Flórida elas são ainda melhores. Nós já viajamos na Louisiana, na North Carolina, Virginia, South Carolina. Onde mais? Washington. A gente já foi pro Texas. Quer dizer, a gente já andou por muitos estados aqui em Mississippi de carro. As estradas todas são boas. É muito bom de pegar o carro aqui e pegar a estrada. Olha só, aqui nós temos 3 que eu posso citar pra vocês agora. As duas primeiras são as mais conhecidas. A I-95, que é a I-95, que inclusive ela vai até Nova York, sai aqui do sulzinho de Miami e vai lá pra cima. Essa é uma estrada muito boa. Ah, mas é pedagiada. Não é. Inclusive, algumas estradas como a I-95, elas têm uma opção que a gente pague o pedágio pra pegar uma via expressa. É uma via que dá pra andar não mais rápido, mas pra andar mais livre. Nós pagamos o pedágio pra andar nessa via. A outra estrada muito conhecida, que inclusive eu vou direto nela, é a Turnpike. A Turnpike é uma estrada que foi realmente criada aí pra desafogar a I-95, por muitas vezes elas vão paralelas uma com a outra, que é uma estrada muito boa. E a outra é a 75, a 75, a Interstate 75, que ela sai daqui do nosso litoral, atravessa e vai lá pro Golfo do México, onde é um lugar que a gente gosta muito também, lá na região de Tampa Bay. Então, fica aí a dica pra vocês. As estradas são maravilhosas. Concorda? Então tá. Então solta o dedão no like aí e bora pra próxima dica. Mas é o seguinte, a Flórida ainda tem muito espaço pra crescimento. Ainda tem muita indústria pra vir pra cá. Isso a gente vê aí, né, que as pessoas comentam direto que tem empresa vindo pra cá, tem muito hospital sendo construído aqui na nossa região. Muitos bancos vindo aqui pra nossa região. Quer dizer, ainda tem espaço pra construir. Então a Flórida, sim, é um lugar que ainda tem muito pra crescer. Nem tudo, galera, são flores. Eu vou trazer pra vocês agora cinco, talvez cinco motivos pra vocês simplesmente desistirem de vir morar aqui no Sunshine State. Número um, sem dúvida nenhuma, assim como foi lá nas dicas positivas, agora eu vou falar pra vocês aqui nas dicas negativas. É o clima. Então muitas pessoas têm medo de furacão, então muitas pessoas desistem da Flórida justamente pela questão clima, que é assim como o lado bom também pode ser um lado muito ruim. Nós nunca passamos dentro do furacão, né, furacão propriamente dito, a gente fica em casa. As coisas acabam acontecendo aqui, acabam sim nos notificando no celular, a gente fica sabendo. E aí muitas pessoas, inclusive, são obrigadas a deixar suas casas. Uma coisa organizada. Único porém, né, muitas vezes é que a gente tem muito tempo quando nós temos aí os tornados. Esses são muito mais, na minha opinião, mais perigosos, porque a gente tem muito pouco tempo pra se proteger. O furacão, muitas vezes a gente fica sabendo aí por uma semana de antecedência que ele tá se aproximando, a gente consegue ver a rota dele e tudo mais. Agora tem pessoas que não conseguem sobreviver com isso. Fica naquela adrenalina desgraçada, não conseguem sossegar. Então pra você que tem muito medo disso, que tem realmente pavor dessas coisas, talvez possa ser um problema. Vou deixar pra vocês aqui bem claro. A gente sempre fica sabendo desses eventos climáticos. E aí fica muito mais fácil da gente se precaver e aí tomar as devidas precauções pra que não se tenha nenhuma surpresa. Depois o que eu posso dizer pra vocês é que não é o único estado que tem isso. Nós temos vários outros estados que, inclusive, tem eventos climáticos muito severos, como é o caso da neve. Inclusive agora tá tendo uma nevasca muito grande no norte. Muitas pessoas, inclusive, estão perdendo a vida devido ao frio excessivo. É muito perigoso. Também tem outros estados aí, como é o caso da Califórnia, que vive naquela eminente, né? Eminente preocupação com a questão lá da falha de San Andrés. Todo mundo sabe aí, pode ter aí algum terremoto. Muitas pessoas ficam com isso na cabeça e têm medo, quer dizer, todo lugar, todo lugar do mundo pode ter sim, do nada, um evento climático. E na Flórida não é diferente. A única diferença aqui nos Estados Unidos é que a gente recebe essas notificações e ficamos sabendo de tudo. Então, pra você que tem muito medo disso, pode ser um problema. Outro lado ruim disso que eu vou trazer pra vocês agora, que é o motivo número dois, é o seguinte. Muitas pessoas que vêm pra cá precisam de quê? De um teto. E esse teto tá custando muito caro hoje em dia. Não é que tá custando muito caro. Na realidade, a Flórida era muito barata. Quando a gente foi pegar a média dos Estados Unidos, a Flórida talvez fosse um dos estados mais baratos pra se comprar uma casa. Hoje, temos um estado muito perto aqui, que é o Texas. O Texas ainda tem casas muito baratas. Talvez seja o próximo estado a ter esse boom aí e subirem os preços. Se a gente for comparar a Flórida com a Califórnia, com Nova Iorque, por exemplo, ainda é barato. Só que sim, subiram muitos preços depois do Covid. Porque todas as pessoas que tinham condições de fazer home office pensaram, cogitaram em vir morar na Flórida. Muitas delas vieram e aí o preço subiu e subiu muito. Então esse talvez possa ser aí um empecilho pra que você, se tiver outra opção, coloque isso na ponta da caneta. Eu vou morar em Houston, no Texas. Eu vou morar na região de Miami, de Orlando. Começa a comparar os preços, porque aqui ficou mais caro. Mas o que eu posso dizer pra vocês, como um fã que sou da Flórida, vale cara centavo. Tudo, tudo, tudo que a gente paga mais aqui, a gente consegue exufruir. Por exemplo, agora tá um friozão danado lá em cima, como eu falei pra vocês. E hoje de manhã eu fui na academia de regata e de bermuda super de boa. Então, tem que colocar na ponta do lápis, tá bom? Outra questão que eu trago pra vocês aqui, que é o motivo número 3. Muitas pessoas têm a questão da imigração como um desafio. E realmente é, né? Que tipo de visto, como fazer pra eu morar legalmente lá nos Estados Unidos. Isso tem que ser, sim, um desafio. E tem que ser muito bem pensado. Agora, como a gente sabe, infelizmente, hoje em dia, ainda vem muitas pessoas ilegalmente pros Estados Unidos. Então, a Flórida, há um pouco tempo atrás aí, como vocês sabem, apertou essa questão migratória. Nosso governador aqui, o DeSantis, ele não criou leis novas, mas o que ele fez na realidade foi dizer o seguinte. Pessoal, aqui nós temos essas leis aqui, tá? Eu quero que vocês comecem a cumprir essas leis de verdade. Vamos apertar os imigrantes ilegais. Então, se você que tá me assistindo, por acaso, queira vir ilegalmente pros Estados Unidos, não faça. Porque aqui, realmente, a coisa ficou um pouco mais apertada. Muitas pessoas ainda fazem, mas ficou mais difícil, tá bom? Então, isso pode ser um impessível. Aquele que vem certinho, bonitinho, com visto bonitinho, com visto de imigração, de trabalho, de investimento, não tem problema nesse item número 3, tá bom? E agora, o número 4. Qual será que é o item número 4? Então tá, o item número 4, que eu julgo não ser legal aqui na Flórida, é documentação, que tá totalmente ligado com o item anterior. E eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Por exemplo, existem alguns estados aqui nos Estados Unidos que são chamados de estados santuários, né? Ou seja, o camarada chega lá, vai chegar no guichê, vai fazer lá o documento de identidade dele, que muitas vezes aqui vai ser a drive license, tá? Esse cara vai conseguir ter um documento de identidade com foto. E aí, ele consegue abrir conta em banco, ele consegue fazer um monte de coisa só com esse documento. Aqui na Flórida, nós não conseguimos fazer esse documento, sabe por quê? Primeiro, porque não é um estado que seja um estado santuário. Como eu falei pra vocês agora há pouco, apertou muito mais a questão da imigração ilegal. Agora, quer fazer a carteira de motorista? Não tem problema nenhum. A agenda vai no DMV, que é o nosso DMV aqui, o DETRAN, faz a tua carteira de motorista tranquilo. Só que lá, nós vamos precisar apresentar alguns documentos. Um deles vai ser um documento de comprovante de residência. Uma pessoa precisa, tá morando aqui na Flórida. O segundo que nós vamos ter que mostrar é, sim, o formulário. Sabe aquele formulário que todo mundo que tem visto tem um? I-94, I-20, né? Que é o I-20, tem vários outros aí. E esse, esse formulário, a gente vai precisar mostrar, porque lá vai estar o status. Quanto tempo nós temos pra ficar aqui nos Estados Unidos? É em cima disso que nós vamos ter a data de validade na nossa carteira de motorista. Então, muitas pessoas que vêm ilegalmente acabam nunca conseguindo fazer um documento aqui na Flórida. Então, outra coisa que o governador apertou aqui foi o seguinte. Tem um cara trabalhando lá na vozinha dele, tá fazendo lá o corte de grama dele, tá tudo certo. Ele é parado pela polícia. Aí, o carro que ele tá trabalhando é um carro que tem em placa da Flórida. Aí, o policial vai perguntar pra ele, cara, tudo bem, documento do carro, seguro e a carteira de motorista. Aí, esse camarada vai mostrar pra ele uma carteira de motorista lá de Massachusetts. O guarda vai dizer pra ele o seguinte, ok, mas por que Massachusetts? Você não mora aqui na Flórida? Não tá trabalhando aqui? Qual é o problema? Aí, começa a dar PO. Então, tomem cuidado com essas questões. Tô trazendo aqui pra vocês um alerta. Pra quem vem certinho, bonitinho, documento, não vai ser problema. Outra coisa, última dica, que talvez as pessoas fiquem com medo de vir pra Flórida, é o valor da mão de obra. Muitas pessoas vêm em busca de quê? De emprego. Aqui na Flórida, galera, o pessoal que bota a mão no pesado, a galera que coloca piso, a galera que sai pra fazer obra na rua, ganha bem. Ok. Só que lá pro norte, as pessoas ganham ainda melhor. Porque lá tem outras questões envolvidas. Tem menos mão de obra, menos pessoas querendo trabalhar. O clima é muito severo, então, realmente, por isso as pessoas não querem trabalhar. Então, quando as pessoas começam a analisar onde vai ser pago, melhor, a Flórida acaba sendo descartada. Então, por isso, muitas vezes, quem vem procurar trabalho braçal acaba desistindo da Flórida. Agora, pra você que vem pra cá, contratado por uma empresa, vai trabalhar na área de tecnologia, talvez isso, de novo, não seja um empecilho. Vale a pena morar na Flórida ainda em 2024? Sim ou não? Comentem pra mim aqui. Comentem pra mim se vocês já estão em processo de vir morar. Coloquem pra mim todas as informações aqui embaixo pra gente bater um papo aqui, bate-papo aqui nos comentários desse vídeo, pra gente trocar uma ideia. Meu nome é Alessandro Abel, moro há seis anos aqui na Flórida e trago quatro vídeos por semana aqui no canal, mostrando pra vocês a realidade aqui e também dando dicas pra vocês como dolarizar, como ganhar em dólar. Eu tenho negócios aqui nos Estados Unidos e posso trazer pra vocês informações pra que vocês consigam ganhar em dólar também. Sou um vendedor profissional da Amazon, sou um Amazon seller há seis anos, vendo todos os dias dezenas de produtos na Amazon, posso mostrar pra vocês como vender também. Dá uma olhada no comentário fixado desse vídeo, tem vários detalhes que eu posso trazer pra vocês ali e todos os links pra vocês também conseguirem ganhar em dólar. Espero que tenham gostado desse vídeo, não deixe de assistir esses dois aqui em cima, a gente se vê no próximo God Bless America. Valeu! Legenda Adriana Zanotto